Muito bem pessoal, então é o seguinte, veja que aqui eu já ensinei para vocês como fazer para salvar os dados no banco, então já mostrei aquela parte lá do Apply Updates, vocês podem fazer daquela forma que eu ensinei para vocês nas aulas passadas, como também simplesmente a gente pode botar aqui um botão, até para vocês terem as duas formas, vou mostrar então de uma forma diferente, para a gente dar aqui o Apply Updates, a gente pode pegar aqui um t-action list, certo, um t-action list e isso aqui já tem aqui algumas ações pré-definidas, a gente pode ver aqui no action aqui, no standard aqui, estar já definindo então aqui uma ação, certo, vamos escolher aqui então data snap, veja que tem aqui data set, olha só que interessante, veja que tudo isso aqui a gente pode estar implementando facilmente, vamos pegar aqui então o set apply, para ele dar um apply updates, para ele gravar lá, veja que nas aulas anteriores a gente botou lá apply updates, entre 0 para 0 erro, então tanto faz, só para me mostrar aqui um pouquinho diferente aqui do que as outras vezes que eu mostrei, com isso então eu estou podendo gravar então os dados, o banco de dados, então por que eu quero mostrar essa parte de reconciliar, olha só, o que acontece aqui é o seguinte, veja o que, qual que é a situação aqui que nós temos, deixa eu abrir um cliente aqui, deixa eu rodar aqui no explorer, tá, vamos abrir ele, porque em um sistema em rede, que data snap é para quê? É para rede, né, data snap já é apto criar um sistema em rede, então o que que acontece pessoal é o seguinte, vamos pegar esse cara aqui, esse aqui eu acabei de abrir, esse aqui é o anterior, certo, e o meu servidor porque está rodando, está rodando, beleza, então olha só, então esse cara aqui eu abri por último, aí eu vou pegar aqui, Lise, não é Lise, é Lisiane, né, o bairro Lisiane, vamos salvar aqui, beleza, não está efetivamente no banco, vamos dar um apply updates, beleza, tem um apply updates, tá, está efetivamente no banco, tá ok? Esse cara aqui não está, vejo que ele não está atualizado, tá ok? Vejo que ele não está atualizado, se eu atualizar aqui, opa, ele foi lá e atualizou no banco de dados, certo? Beleza, perfeito, agora vamos botar aqui, Lisiane Netsk, certo, vamos salvar de novo, beleza, então temos apply, não está atualizado de novo, mas vamos supor que por um acaso, lá no outro computador, uma outra pessoa também acessou o Lisiane, certo, e sei lá, para botar assim, Batista Netsk, enfim, é só um exemplo de que tem dois clientes acessando o mesmo registro, certo, ela foi lá, vejo que o certo é Lisiane Netsk, ela abriu o registro aqui, certo, está, vejo que os dois estão no mesmo, ela salva aqui, ela vai dar um apply updates, o que que acontece aqui é o seguinte, se você mandar atualizar esse cara aqui e mandar atualizar esse cara aqui, pronto, aqui, vamos, esse aqui já não, 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 só se eu mexer em alguma coisa, né, mas o que acontece, ele vai sempre manter a última alteração, certo, se nós fecharmos esse cara aqui, vamos abrir ele aqui novamente, certo, olha lá o que aconteceu, aqui temos aqui o último registro, ou seja, se dez clientes cessaram e a Lisiane alterou para Netsk, aí, ao mesmo tempo tinha um outro cliente acessando e botou o Lisiane para a seleção Netsk e vai valer, então, aquele é o último, é sempre o último que vale, certo, então isso é muito perigoso, né, é claro, pessoal, que a gente está falando aqui de uma situação bem extrema, dificilmente vai ter o caso lá, tem dois clientes, tem dois computadores, né, dois vendedores, eles vêm acessando, alterando o dado do mesmo produto, do mesmo cliente, mas, se existe a possibilidade, por mais remota que seja, é importante que vocês tratem isso, tá ok? Então, eu vejo que aqui, esse último atualizou, então, aquela alteração que esse cara aqui fez, não valeu de nada, tá certo? Então, por isso que existe um camarada chamado Reconcilio Error, então, com esse Reconcilio Error, a gente consegue melhorar um pouquinho essa situação, tá? Dentro do nosso próprio Client Dataset, a gente tem essa possibilidade de mexer nisso, tá ok? Olha só, vamos vir aqui, então, para o nosso Client Dataset aqui, ó, pegamos esse camarada aqui, e aqui nós temos, ó, o que tem aqui? Reconcilio Error, ok? Então, esse aqui é justamente para quando eu tenho a situação de ter, então, duas pessoas mexendo ao mesmo tempo no registro. Isso aqui, então, é concorrência, tá certo? Então, é chamado, então, na computação, ele tem concorrência. Então, dois estão concorrendo pelo mesmo registro, digamos assim. Então, só para vocês terem uma ideia, vamos só dar um show message aqui, show message, e vamos pegar o erro, o erro, o erro vem nesse cara aqui, ó, tá vendo aqui, ó, ele joga para esse, o erro vem para esse cara aqui, então, vamos botar um erro aqui, ponto, message, se não me engano é message, eu já não lembro mais direito, é message mesmo. Isso aqui não é uma coisa que o cara faz toda hora, né? Message, ok. Então, vai dar um erro, claro, preciso acrescentar aqui a Unity aqui em cima, que é a Dialogues, até já vou botar, como vocês vão ficar com esse fonte, eu já vou botar aqui, então, uses, você adiciona o Dialogues, tá ok? Bom, vamos executar de novo esse cara aqui, meu servidor está rodando, beleza pura, tenho ele aqui, agora vamos, vamos abrir aqui o Explorer e vamos abrir aqui uma segunda janelinha dele, ok? Feito isso, o que a gente vai fazer agora? Vamos abrir esse cara aqui, Lisiane, botar aqui Julia, Julia Netsk, certo? Beleza, aí a gente gravou aqui, atualizou, veja que o apply já ficou invisível, né? Tudo perto daquele action lá. Beleza, atualizamos. Aí, a Lisiane entrou nesse Julia aqui, certo? Entrou nesse Julia aqui e tentou botar Julia Batista Netsk. Vamos atualizar aqui, vamos dar um apply aqui e olha o que aconteceu. Então, registro não encontrado ou alterado por outro usuário. Estão vendo? Então, veja que exatamente é esse erro que deu aqui automaticamente. Olha só que legal, pessoal. Então, agora só com essa pequena mudança que a gente fez, então, ele sabe, o servidor aqui, o DataSnap sabe que tem uma outra pessoa acessando o mesmo registro. Então, isso facilita muito a vida. Não é que nem antes, é que as pessoas entraram, né? Tu viu que eu entrei, alterei um ou outro, foi lá e alterou e sobrepôs o que o outro tinha feito. Então, não tem muito nexo isso. Então, é muito importante o uso, então, desse Reconcile Error, certo? Então, pessoal, se for comparar essa implementação que a gente fez aqui com aquela que tinha antes, que não comunicava nada, daqui a pouco a pessoa alterou lá, achando que tinha gravado no banco e foi um outro e sobrepôs a alteração dela, né? Então, aqui já deu uma melhorada essa questão da programação em rede, né, pessoal? Vejo que já melhorou. E a gente vai deixar isso aqui melhor ainda, certo? Com uma informação mais clara, com a possibilidade de você efetivar essa alteração por cima do outro, enfim, de você pular, de você... A possibilidade de ele ter mais informações sobre essa ação, sobre esse erro, sobre o que aconteceu, sobre outro usuário acessando o seu registro e tudo mais. Então, pessoal, existe uma outra biblioteca que nós vamos estar inserindo agora aqui na nossa próxima videoaula, certo? Que vai ser essa aqui, ó, aqui dentro da Delphi Files, que é esse cara aqui, ó. Veja que ele já tem um específico, ó. Aqui, ó, VCL Reconcile Error. Tá vendo, vê? Tá vendo aqui? Então, esse cara aqui é que a gente vai usar na próxima videoaula pra melhorar ainda mais essa nossa aplicação. Um abraço, até mais e tchau!